Vamos agora carimbar nosso passaporte, tem assunto internacional pra você, hein? Quando a gente fala sobre cannabis, o parlamento da Alemanha tá debatendo uma lei pra legalizar o cultivo e o consumo de quantidades limitadas da planta. Cerca de 4 milhões e meio de pessoas usam a erva no país. Vamos então até a Europa com a Priscilia Asbeck. E Asbeck, como é que funciona? Olha ela, pega esse visual da Asbeck, simplesmente está num dos pontos turísticos mais famosos do planeta. Como é que funcionaria essa lei, hein? Bom dia. Oi Elisa, bom dia. Bom dia a todos que nos acompanham. Como você disse, então, o parlamento alemão tá discutindo a legalização do consumo e do cultivo da maconha, mas em pequenas quantidades. Se for aprovada, essa medida pode então regularizar o consumo de cerca de 4 milhões e meio de alemães, que é a estimativa da quantidade de pessoas que consomem a droga no país, que tem uma população de pouco mais de 80 milhões de pessoas. De acordo com as propostas que foram apresentadas pela coalizão formada de três partidos do governo do chanceler alemão Olaf Scholz, o cultivo de até três plantas para consumo privado e a posse de até 25 gramas de cannabis seriam legalizados. A produção de cannabis em larga escala, em escala comercial, não seria permitida, mas também há uma previsão para que seja permitido o cultivo em clubes de maconha, que seriam clubes que funcionariam com no máximo 500 membros. O ministro da Saúde alemão defendeu a aprovação da lei, dizendo que o objetivo é reprimir o mercado ilegal e também a criminalidade relacionada com a droga, além de reduzir a quantidade de tráfico e diminuir o número de consumidores. A medida também tornaria a Alemanha o nono país a legalizar o uso recreativo da droga, além desses nove países, também Estados Unidos e Austrália, tem alguns estados e algumas regiões do país que também permitem o uso da maconha. E um número maior de países também já permitem o uso medicinal da droga. A cannabis permaneceria ilegal ainda para consumo de menores e também altamente restrita para jovens, adultos, então existem algumas restrições também para maiores, só que vai ser permitido o uso, mas com algumas restrições. E para menores seria proibido. E o ministro da Saúde também disse que essa restrição é necessária porque a cannabis é prejudicial para o cérebro ainda em crescimento e que ninguém deve interpretar mal a lei, que o consumo de cannabis está sendo legalizado, mas isso não significa que não seja perigoso. Claro que partidos de oposição estão criticando a medida, estão dizendo que as regras são muito complexas para que sejam seguidas e que isso pode, inclusive, incentivar o consumo. Eu volto com você, Elisa. Priscilia Asbeck, lembrando que está previsto ainda para este ano de 2024 aqui no Brasil a retomada do julgamento que trata justamente desse assunto. O Supremo está observando qual é a quantidade que separa um usuário de um traficante. É esse o debate dentro do Supremo Tribunal Federal que deve ser retomado em breve. Luiz Roberto Barroso, presidente do Supremo, disse o seguinte, que não há solução fácil para lidar com as drogas no mundo inteiro, esse é um problema que deve ser enfrentado, mas o que posso dizer é que a política pública que praticamos no Brasil não funciona. O Supremo Tribunal Federal que deve ser enfrentado, o que deve ser enfrentado o futuro no Brasil não funciona.